Fala aí galera do YouTube, meu nome é Thiago e eu estou aqui hoje para fazer um review desse instrumento aqui. Esse aqui é o contrabaixo Jazz Bass, Luthier, Shaper, tem umas marcas de uso dele, já faz um tempo que estou com ele, Shaper, braço fininho, bem fininho mesmo, tarraxa normal, tarraxa tradicional, aberta, braço é bem fininho, bem estreitinho, pegada bem legal, bem gostosa. Ponte maciça, ele é um baixo que vem com a captação Sérgio Rosar, essa captação aqui é boa, nossa, muito boa mesmo, dá um som muito bom. E ele veio passivo e eu transformei em ativo, com uma chave de liga-desliga e aqui passa essa tensão. Essa parte foi feita para um amigo meu também que mexe com instrumentos, que é o Fábio Silveira, Fábio Silveira, muito bom, o cara manja pra caramba essa parte eletrônica, manja muito mesmo. Aqui tem volume dos captadores individual, agudo, médio e grave, e a chave liga-desliga. Esse circuito aqui foi retirado de um crafter, que por sinal funcionou muito bem nesse baixo aqui, muito bom. Então eu vou fazer aqui um groove com ele, no modo passivo, tá? Só pra vocês terem uma ideia, eu vou deixar os captadores em 100%. Eu vou fechar agora, colocando o braço. Vou fechar agora o captador da ponte. No modo passivo, os equalizadores não funcionam. Eu tô ligando esse baixo direto na mesa do computador, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então agora eu vou ligar o modo ativo. Vocês já percebem a diferença do timbre. Agora eu vou fechar o grave. Vou tirar o grave. Agora eu vou gravar 100%. O médio e o grito no flash, 100% nos captadores, a mesma coisa. O médio e o grito no flash, 100% nos captadores, 100% nos captadores, 100%. O médio zerado, grave flat, agudo flat, 100% nos captadores, 100%. Médio e o grito no flash, 100%. Médio e o grito no flash, 100%. Médio e o grito no flash, 100%. Agudo, 100%. Agudo, 100%. Agudo zerado, tá sem agudo agora. E é isso aí Fiz esse teste com o computador contrabaixo ligado na mesa direto Vocês percebem que a atuação desse circuito aqui é forte Nesse baixo aqui E eu nem variei os captadores Eu não vou variar porque senão o vídeo fica muito comprido Mas dá pra você timbrar ele de infinitas formas Eu vou tirar um pouquinho do braço Vou deixar o sol da ponte Vou tirar aqui um pouco do braço Vou colocar um pouco do médio Um pouco do grave E tirar um pouco do agudo Vou colocar um pouco do agudo Vou botar o do braço Vou tirar um pouco do graf E vou colocar um pouco mais do grave E aí fica um som legal para o slap E aí? É isso aí Esse baixo aqui é A madeira dele é cedro E marchim É um baixo muito, muito bom mesmo E acompanha para bastante lugar já A parte dos captadores Elas estão blindadas já Mas é normal, né? De asbestos você tira a mão Fica aquele ruidinho Que no PC aparece, mas No meu amplificador não aparece nada No PA também não aparece nada Mas nada que um gate não resolva Beleza, galera? Essa foi uma revisão básica do meu instrumento Desculpa aí alguns erros Foi só mais para apresentar ele mesmo para vocês Esse é o contrabaixo Shaper Jazz Bass Quatro cordas ativo Maravilha? Valeu, pessoal! Maravilha? 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 Maravilha?